Como não estamos em paz conosco, como não temos o sentimento de autossuficiência, nada é suficiente para nós. Mesmo se começar a falar sobre os assuntos que você acha pertinente, vai ser pertinente até o momento que você já não conheceu o discurso de quem está falando sobre o assunto pertinente. A partir do momento que conhecer o discurso, você já vai começar a sentir rotina e tédio, já não vai mais preencher. Então, se está só, a mente reclama que está só. Se tem alguém, reclama porque esse alguém que está ali não é do jeito que a gente idealiza que a pessoa tinha que ser. Então isso aqui é um vespeiro, velho. Não existe problema em nenhuma circunstância externa. O problema é a própria mente fragmentada, isolacionista e incapaz de saber o que é o estado de amor transpessoal. Estado esse que não faz exigência nenhuma nem de si mesmo e nem dos demais. Sem esse estado de amor transpessoal, não existe real integração nas nossas relações. O que existe é uma simulação de bem-querer, de unidade. Há uma contenção emocional muito grande daquilo que a gente realmente pensa, sente e pensa estar vendo. E é uma coisa muito interessante. Todos nós acabamos vivendo o mesmo processo de perceber que todo mundo só fala do passado. Mas é muito interessante. Eu pergunto para você, o que você mesmo tem para falar que não seja produto do passado? Tem você algo realmente original, que tem real conteúdo, que agradaria, que soaria no ouvido do outro? Mesmo nós só temos tudo do passado. É um fato muito doloroso. Porque se tivesse algo realmente com sustância para apresentar, a gente estava apresentando. E não estava esperando de fora, né, velho? Quando a gente percebe sem nenhuma defesa, sem nenhum julgamento, quando vê o fato mesmo de que nós mesmos não temos nada de original, não temos nada com real frescor, não temos nada com real sustância, não temos nada que não venha de doações psicológicas de fora, é um grande salto no processo de reintegração do ser que somos, esse processo de maturação do ser que somos. Porque aí você começa a perceber que precisa descobrir em si mesmo algo de original. Porque você vê que fora não faz sentido buscar, porque não tem ainda consciência de que não se tem nada de original. Ainda estão no processo de imitação. Então, quando você mesmo percebe isso, a responsabilidade já vem para si. Então, a gente deixa de levar a sério essa falta de originalidade, esse estar preso na conversação do passado. Você percebe que a dinâmica social é essa daí. E que você também faz parte dela. E que precisa descobrir em si uma maneira de ficar livre disso. E aí, quem sabe, ter algo que realmente vale a pena trocar com o outro, entendeu? Ter algo com propriedade. Algo com propriedade, algo próprio, algo que se manifesta por si, sem ser maculado por nada de fora. Algo realmente genuíno. Se descobrir isso, está tudo certo. Não tem mais conflito, não tem mais exigência de fora. Porque descobre algo que brota em si e que não depende do meio. Se não descobrir isso, a gente fica permanentemente dependente do meio. E como agora a gente teve um processo de aprofundamento na consciência, um processo de aprofundamento na percepção do falso, é lógico que tudo frustra muito rapidamente. Fica muito vazio. Por demais. Então, enquanto esse olhar estiver fazendo exigência de fora, não vai perceber que a parada é aqui dentro. Se não tiver um depurador em site, integrativo, que apresente a interesa do ser que somos, vai ficar sem, vamos ser sempre um ser frustrado e dependente. Obrigado. 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 Obrigado.